Você está escutando o som capixaba, é, não corre não, é, só lança aberto, é Vai de, vai de quarto, vai de, vai de quarto, vai no chão, vai de, vai de quarto, não novinha, tu vai no chão Abre as pernas e relaxa, vem por cima, vem senta, vem tenta, senta, tenta, senta, tenta, senta Tenta, senta, tenta, senta, tenta, tenta, senta, tenta, senta, tenta, tenta, senta No baile do Dic, porcentona, 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 no baile do Dic, porcentona, porcentona, tenta Cachorra, bandida, talarica, safada, piada pra trompa do Dic, que trádico aqui raja Pro 77, você entrando, pro Digenino, você entrando, pro Digenino, você entrando Tenta, senta, 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 senta Abre as pernas, relaxa, vem por cima Senta, 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 senta No baile do Dick, porcentano, 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 no baile do Dick, porcentano, porcentano, tenta, tenta Cachorra, bandida, talarica, safada, piada pra trompa do Dick, que tá de goque rajada Pia da pra trompa do Dick, que tá de goque rajada Pro sete sete, porcentano, 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 prevo, revu, 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 revu Tô bem sentando as novinhas, tô bem sentando, desse jeito eu tô gostando